Então, só para relembrar aqui, peraí, tem ponto para colocar, a reposição, é o cara que está em Barakvar, exato, ainda até que está interessante agora, 7 mil, na última parte a gente pegou o Tidorf, então demos um golpe pesadíssimo na economia do Império, e vamos continuar fazendo nesta parte, com o Vlad aqui primeiro, atacando o Kruggenheim, não tem guarda, a pernição aqui, não tem exército, então, não tem dificuldade nenhuma, né, o Mínio dos Humanos, já li algumas vezes, Carrasco, corte o cabeça do inimigo e o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes, executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes, põe esse daqui, tira esse daqui, o Vlad ganhou aí um level, coloca, Ah, esse daqui, vou buffar aí a guarda da tumba, desenho com sono, pode ganhar carruagem aqui de corpos, O Nicromásio de Carruagem é top, tem herói que causa essa grana coletânea? Não, eu acho que nem tem mod disso, Edward Cullen, você pode bater esse cara aqui, velho, Borgio, sei que seu exército não é a melhor coisa do mundo, mas, eu acho que você consegue atacar ele, vamos ver, tá, o jogo disse que a gente vai apanhar pra caramba, então a gente vai ter que lutar, vamos lá, Borgio, vamos dançar, Ok, os zumbizinhos aqui de alvo pra mim, Esqueletinhos aqui do lado, Vocês aqui, você pode ficar no meio dos zumbis aqui, Ósses de espíritos que são rápidas, vamos lá as laterais, Espectros tubulares, tem que pegar uma galera aí, Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, Vans espíritos, siga aqui, Meu pequeno, pode ficar aqui, sei lá, Você aqui, besteiros aqui, Modo guarda, esse cara é muito desligado, vambora, Vambora, Blood Magic, O Mortírio já está atirando na gente, Vem pra cá, cachorrada, vocês aqui, A situação é tensa e dramática, Ops, talvez eu tenha continuado, De ter ido tão rápido pra frente, Vamos pegar aqui esse morteiro, Vamos pegar aqui essa galera, Vocês, vem pegar aqui, Os caras aqui, Pequeiros solistas aí com vocês, Essa galera aqui vai ser chatinha, Volta aqui vocês rapidão, Cadê o Espectro tubulario daqui, Acho que já estão lutando, Exatamente, Mais pra cá, Mais pra cá, Pode se flanquear essa galera aqui, Aqui está aqui, Ataca aqui, Ataca aqui, Ataca aqui, Santas minhas, para todo mundo, Uma maçã das sirenas, Sai daqui meus espíritos, E Brenna, Gamenon, Boa noite, Beleza, Exatamente, Uma leve já começou na fúria, Agora a gente está entregando umas arqueiras, Maldito, Desistiu, Desistiu, Volta aqui, Volta aqui, Cachorrada, Vamos lá na verdade, R renovation, Teiche a el Buny Uma rotação que não enfrentou, Abone растinho, Dos memórias que não colocaram, Mas o inimigo recuerda, A gente vai pegar esses arqueiros aqui. Vocês podem brigar com os sacerdotes deles. Deixa que os cachorros perseguem essa galera que está fugindo aqui. Esses dois sacerdotes tem dano mágico? Não tem. Ih, é o Luigi! É o Luigi! O Luigi! O Luigi! Só não posso perder meus fantasminhos. O resto não tem problema. O Luigi! O Luigi! Viu o hotfigs do TROY? Tem algo interessante? Meu TROY está bugado faz um tempo já que eu não consigo ativar a dele ser de sangue. Estou esperando até agora para tentar me ajudar quanto a isso. Mas está difícil. Mandei mensagem hoje. Não mandei ontem porque ontem era feriado. Finadas e tal. Mas mandei hoje de novo e não recebi nenhuma resposta. Já era para estar jogando a dele ser de sangue litericamente. Já era para estar jogando a dele ser de sangue litericamente. Vamos matar o que a gente alcança aqui. Esse sacerdote aqui por exemplo a gente alcança. O outro sacerdote acho que morreu. O outro sacerdote... Ou é ele aqui? É ele ali. Hummm... Será que vocês são o suficiente para matar esse cara aqui? É, não deu pra perseguir A sacerdote vai matar Mas beleza, é isso Tá, a gente perdeu o esqueleto Vamos pegar a reposição aqui Ah, ele tinha como recuar ainda Eu achei que ele ia morrer aqui Taca de novo Acabou, caiu na ar Minha dos humanos já li Lâmina deitada A ponta sinuosa da lâmina deitada Garante que nem as armadoras mais poderosas Repelirão com facilidade Dando perfurante mais 45 Tá, vamos colocar agora Põe aqui Vamos fazer o da deitada no exército aí Os fantasminha no caso E agora com você Já que a gente já resolveu essa treta aqui Sobe aqui Pra caso o Oran venha com gracinha de novo Aqui vamos conseguir o marco que dá dinheiro aqui O mercado aqui de Myrmidins Com um porto fantástico e natural Cercado pela Baía das Lágrimas Myrmidins tem a habilidade de ancorar diversas frotas de guerra e comércio Pegando essa oportunidade os comerciantes da cidade Tomaram controle de um velho porto e expandiram seu potencial para um negócio Ok Vamos colocar aqui Esse aqui Esse aqui pra tirar a movimentação dos inimigos que tentam andar nessa província Já que ela é gigante E a Shaltir pode subir também Já acabou a treta aí Michel Temer no entanto Temos aqui um probleminha pra resolver ainda Insartosa Então vamos lá Vamos ter que lutar Cidade customizada Se me lembro bem Então bora lá E aí nem é do sangue que funciona no meu Troy Eu não entendo Tá, vamos tacar essa parte aqui Que eu prefiro Vocês Espectros aqui Michel Temer Muito bom O que temos aí? Espingardeiros já Espingardeiros já Para nos receber Vamos tentar incomodar um deles Para a gente não tomar dano de todo mundo Se bem que eu poderia mandar zumbis Deve ser o Temer Pode invocar os brasileiros aqui Vamos mandar os brasileiros na frente Pois é, mano Deve ser um saco Toda reunião do Cetra O cara tem lá Uma hora do dia dele Para atender os servos dele É uma hora só para falar os títulos Chega mais perto O mais que a gente conseguir Vá, Michel Temer Libere os brasileiros Imediatamente A gente segura a emoção aí Que senão vocês vão se ferrar A rampa é o lugar mais legal Para atacar Acho que já está começando Vem tiro deles Então é hora da gente ir lá Atacapalhar Tem um pequeno solista Mais que se namorar É perigoso Mais brasileiros Michel Temer Agora vai lá quebrar o portão Já estão distraindo o suficiente Sim Caraca, velho Achei que você estava mirando em outro negócio Comeram o meu mecanismo board Aqui Tá preula Serão punidos Por isso Olha a pedra Olha a pedra Já quebrou o portão Gente Quebrou não Tem medo de quebrar aí Deve quebrar aí Deve quebrar aí Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe ali Aceitar de novo uma invocação Que não exploda o mundo Aí, agora foi bonito Deve quebrar Deve quebrar o ataque pet Para usar aqui Mas eu estava com raiva Dos caras que atacaram Meio queijo mortes 93 Só mais um pouquinho Mais um tapa aqui Gente, por favor No portão Agora atrás de vocês Aqui Aí, o portão quebrou Eles todo mundo já estando lá dentro Último vou caçar Passando zumbis Aqui Estamos trazendo Seus amiguinhos Chileanos Que morreram Em batalha Para lutar com vocês Eita Marretou o cara ali Eita Marretou o cara ali Vampire Lord Vampire Lord Sabe que esses esqueletos gigantes Me lembra O que O jogo dizem que Iamos perder o exército inteiro Pois é, normal Vampire Vampire Escaven O jogo não gosta Esse mapa é bem pequeno É minha impressão Cara, ele é bem grande Esse aqui é um Terço da cidade Esse aqui é outro Você pode atacar Por esse portão aqui Você pode atacar Por esse portão aqui Você pode atacar Por esse portão aqui Ou por essa rampa aqui Se você estiver defendendo Você pode defender aqui Você pode defender aqui Você pode defender aqui Você pode defender aqui Aqui Por mais que me esforce Não consigo manter Essa sua calma Numa batalha Que calma, bicho Que calma Você está falando Talvez Esse mapa é uma delícia De atacar Eu não tenho boas memórias De atacar ele não Da minha campanha Da Tileia Mas você está dizendo Sartosa não tem muito gargalo Pô, tem sim Um gargalo Qualquer entradinha aqui Outro Outro Aqui pode ser um Aqui pode ser outro Aqui é outro Aqui no portão Aqui 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 é Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Tem bastante, velho Mais do que cidade normal Pelo menos Se tem as manhã Você tem as manhã Saber de colocar Zona de Spy Eu viagem Tem que batalhar Umas duas Às vezes a mesma batalha Ah, mas isso aí É com o tempo Que você pega, menino Normal, velho Beleza Sartosa é bom Aqui Eita 21 mil de pilhares Não, vou pegar Sartosa é bom Porque já tem Corrupção vampírica Aqui Bastão proibida Esse artefato de mármore Com fio de ouro Pode invocar os ventos De magia Mas em detrimento Do seu usuário E a nossa renda A renda aumentou em 2 mil Ali praticamente A renda aumentou 1.600 Lá guarnição aqui Tem bastante coisa De recrutamento Aqui Acho que marco Tem os dois Já estão feitos O negócio de dinheiro Já está feito O vinho aqui No entanto não Vamos fazer o vinho E eu poderia tirar O negócio de recrutamento Porque eu não vou montar Exército aqui Em Sartosa Definitivamente Se bem que esse aqui não Tira esse aqui Porque esse aqui não dá guarnição Esse aqui pelo menos Dá a guarda da tumba Ajuda Vamos subir o negócio Para aumentar o limite De necromantes Para a gente Conseguir montar O exército de heróis Lá, né Vamos aumentar mais um ponto aqui Vamos aumentar aí Mais uma capacidade Que a gente pode usar Para reanimar mortos Ou seja Mais zumbis Para vocês aqui Vamos de treinamento Embora quando a gente Acordar a linhagem Dos dragões de sangue De novo A gente vai conseguir 100 de experiência Por turno Peguei 6, 7 Mais um Para ficar 8 Aqui está faltando Horrores da cripta Deixa eu ver Se aqui tem Deve ter Vansfera Horrores da cripta Carne sai Mas já estou com bastante Vansfera Tem interesse E não sei o que mais Eu colocaria Carruagens Provavelmente Mecanismo mortos Como sempre É bom para ajudar Se eu tivesse Com o molho dos estrigores Eu teria mais opções Para colocar De bestiais Mas eu posso Colocar vans espíritos Como cavalaria Por exemplo Aí a gente coloca Aqui uma Carruagem de cada Ah pode ser Tá O Wallach A gente tem um exército Aqui do Valmir Que não está forte Vamos pegar ele aqui Já que ele está aqui Moscando Nossa Falando que você recua Meu filho Como você fez isso É Eu não tenho Questionamentos Vai Agarra de Nagashi Mecanismo mortos É emanada Uma energia maligna Inefável Que reforça As legiões De mortos vivos E elimina Aqueles que estão No caminho Silvícula sombria Enquanto nos deitamos Aqui prostados Nordland e Talabek Lange conspiram Para dar o golpe final Derrotou o Valmir Von Halkov Força da arma Mais 15% A defender Liderança Mais 5% A defender Informante mortal Amortais tolos Geralmente tipos Diletantes Ricos E da nobreza Que anseiam Pela imortalidade Assim se tornam Fias espíritos Vampiros Para tentar receber a maldição Isso aqui eu já tinha lido Talismã negro Talismã é uma joia Grandiosa De escuridão Do Soturna Cujo poder Só pode ser compreendido Nas mãos De um lançador De feitiços Caraca Essência magia Menos 15% Para exércitos Inimigos locais Isso ali É maravilhoso Força da arma Força da arma Força da arma Mais vida Então por isso aqui Redução de ataque Da distância É bom A gente está em montaria Putz Eu falei que ia colocar O cavalo para ele Né Próximo level Eu coloco E infelizmente Eu esqueci Coloca o helicóptero tributário Para aumentar a renda Achei que aqui Já vai estar de boa E como é que está A ordem pública Aqui das cidades Que eu estou ganhando Mais dinheiro Para ver se a gente consegue É a tileia Por exemplo Está menos 4 Acho que a gente pode Colocar o helicóptero tributário A corrupção vai subir Bastante aqui ainda O incelente também Que já está muito boa A ordem pública A renda solitária está estável Mas a corrupção está subindo Então E tem estabilidade também Então a gente pode Colocar aqui o helicóptero Que já está dando Bagulho de crescimento Só Montanha cinzentas Está mais 19 Com certeza Podemos colocar o helicóptero tributário E vamos subir A renda de tudo Sartosa já coloquei Câmaras Está mais 6 Vamos colocar também Helicóptero tributário E vejam nós saindo Explodindo no próximo turno Amiguinhos Está aqui Não dá para fazer nada Barakivar está mais 4 Mas é por causa Do saneamento militar Então por enquanto não Esse aqui está subindo A ordem pública Dá para colocar também Aqui também Aqui também Aqui também Aqui não dá Também não Aqui dá Barak Caiu para os reinos do sul Exato mano Estália pegou aqui E se eles Construiram o marco Não Eles não Construiram ainda Mas a guarnição Está 20 Qual que é a diferença Da garra de nagashi Para o negócio normal mesmo Primeiro status Mais vida Eles tem skill também Aqui Essa aqui Aura arrepiante Tira a velocidade De quem está em volta É interessante Porém Me falta Money Para fazer isso Aquele item Que eu acabei de pegar Que tira resistência De magia Eu acho que eu vou colocar Para o Michel Temer Que ele tem magia Diária Assim Você não tem Supro da morte Que é muito bom Mas tem o sol púrpura Que ajuda bastante Infelizmente Teria que substituir Aqui o Pergamin Que dá skill de pedra Lá em área É muito bom Bom Esse aqui tira resistência Magia dos inimigos Também A gente pode combar Junto com esse aqui Que tira mais 15% A maneira do pavor Já é muito boa Dá medo e pavor O que mais a gente pode colocar Chances de contraí Tem mágica Interessante Bônus contra grandes Mais 10 Liderança mais 5 Velocidade Mais que de linha de visão E Esse aqui Eis um Boa noite Beleza Já deu para começar A usar de heróis? Não Ainda não No momento eu posso Recrutar Deixa eu ver Não Aqui não dá para pegar Necromante Posso pegar 5 necromantes Até agora Porque um já estou usando E aqui eu vi que dá para pegar Uma Banshee Colocar para o exército Do 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 jeito possível. Esse daqui está só de guarda. Essa vampira a gente está colocando as herdes da Shakira, que ela perdeu um. Ok. E aí Chavoso, boa noite, beleza? Não quero sair um necromante não, porque é muita magia para pouco vem de magia. Exato. Mas pensa que 20 necromantes juntos invocando zumbis todos juntos. São 20 zumbis em uma única leva. Marcha Infernal de Brasileiras, exatamente. Encontramos a facção dos vampiros que fica em Kisleve, os Triunvirates. Kisleve. Ah, as esqueletas não sonham com o tempo não, só no jogo base. Isso aí é coisa de balanceamento para o multiplayer. Na minha campanha essa mecânica não existe. Caraca, velho. Acabei de invocar o herói, velho. Eu acabei de chamar, velho. Caraca, vijão. Ah, vocês estão em guerra com essa facção dos elfos. Eu estou achando que vocês estão em guerra com a principal. Bretonnia está ousada ali, velho. Hmm... Bretonnia está ousada ali, velho, invadindo a Teoloren, velho. Estão lá abrindo uma madeireira. Ih, espalhou peixe na minha província ali, hein. Engenheiro já lê. O que é isso? Nós estamos em acordo. Mas como eles não estão montando nenhum exército aqui, vamos avançar para Midland. Midland. Poderia apelhar, mas não. Vamos só ocupar. Tá, eles têm a construção aqui do level 3, que eu já li. Velha, vem. Não, pera, como é que vai falar a voz velha? Vem, minha criança, vem visitar, meu irmão, o barraco. Fica logo ali na esquina e já tenta embolo no forno. Parece coisa que minha avó falaria. É, vamos colocar isso aqui e guarnição. O que? O que? Ah, é o cavalo, antes que eu esqueça. E aqui a gente põe ele agora no cavalo. Dragão é legal e tal, mas para combinar com o exército dele, vamos deixar ele no cavalo. Os cavalos da aristocracia da meia-noite são corcéis sobrenaturais chamados de pesadelos. São garanhões mortos-vivos que trajam guardas barrocas. Nice. Altdorf. Vamos espalhar mais corrupção aí nas províncias adjacentes. Num. É, vou aumentar aqui. Não, só aqui que aumenta a capacidade de espectros. É melhor isso que eu vou aumentar a renda. É, não tem mais uma esfera para reanimar aqui. Hum, nem mais horrores da cripta. Tem que achar um totem que eu não fui ainda. É, o daqui de cima eu não fui. Cavalo. É... Bom, aqui a gente poderia colocar uma guarnição aqui de muralha com certeza, caso o Gringor de Alô que ataque a gente aí. Mas vou melhorar ali a província principal dos anões, que é para ninguém tomar de volta da gente. A cidade que não está em negociação. Você vai subir aqui para ajudar a bater no Império e nas facções dele. Daqui a pouco vai estourar uma guerra entre nós e os vampiros, provavelmente. Com Manfred eu acho muito difícil agora. Você morreu por ter atacado minha banchi que eu acabei de recrutar. Cheleia acabou. Magnetita de obsidiana. Magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. Contei magos. É um poderoso artefato de anti-magia. Ah, vamos colocar o que aqui? Bufar os heróis? Bom, essa linhagem fica estilosa no dragão, combina bastante. Mas vamos esperar liberar. Por enquanto pode colocar status. Se bem que você tem 85 e já está corpo a corpo, né? Foi em defesa. Fala aí, Frith. Boa noite. Tá, Michel Temer. Sua missão aqui praticamente já está acabada. A gente poderia ir atacar aqui a Stalia. Ela está levemente forte. A gente pode vir até aqui. Acho que essa facção ali do Mar não vai me atacar. Ele não tem alcance. A gente vai até aqui. Se aproxima deles. Ataca a Tobara. Depois pega a Tylus e assim vai. Já que estamos aqui, por que não, né? Não tem alcance. É, meu Deus do Mar. É, meu Senhor do Mar. Aqui a gente tem que sair antes que a gente pegue a gripe. Declarar a Guerra em Rochland? Não é uma ideia já que estamos em guerra aí com... ... a maior parte das facções mesmo. Só se tem Mar queira em Graves que eu não estou em guerra ainda. O resto eu estou. E isso é interessante voltar a bater nos anões logo também. Já que eles estão incomodando tanta gente. Vamos fazer o seguinte, deixa a Rothkland quieta e vamos para a Karakkadeng. Ali está com um patch, provavelmente eu vou perder a cidade mesmo, então eu realmente não me importo. Eu não estou indo. Eu vou só. O que você quer? Traga-me a flesca para a kraft. Não aceitem nenhum, meu querido. Põe esse daqui. A mina do pavor você já causa medo, né? Tá, põe esse aqui para você causar pavor então. Resistência magia 20%. Agora... Cadê aquele de... Ah não, não é aqui. Põe esse aqui para tirar a resistência magia dos caras e pega o ataque petro aqui para você. Bandeira, pode colocar esse aqui bônus contra K grande, já que pra mim a gente não vai ter. Esse aqui para dar mais velocidade. Esse daqui. A chance de encontrar IT mágico. Reduzir o custo para reanimar mortos. Ok, eu sempre esqueço de equipar meus heróis. Tem alguma linhagem que eu posso guardar aqui? Só tem necromancer por enquanto. Sim, abaixar o preço do PS5, mas depois que vir a Microsoft abaixando o preço, seria suicídio de não abaixar, né? Se quiser fazer concorrência. Só sei que o PC é tão bom que até agora eu não preciso lançar nem PC2, mano. Então essa briga de console aí não é nada, mano. E aí, Death Wind, beleza? Eu até gosto de jogar console. Eu jogo um monte de jogo aqui no canal com controle do Xbox, por exemplo. Adoro controle do Xbox, acho da hora. A pegada que tem na mão e tal é bem diferente do Playstation. Eu tive o Playstation por vários anos da minha vida. Mas depois que eu vi que a maior facilidade que é ter no PC os jogos, velho, aí não tem como. Tá, Marienburg declarou guerra na gente, velho. Significa o quê? Que eu vou ganhar um porto. Aí, beleza, né? Obviamente que eu vou atrás deles. E aí, Ninja, beleza? Boa noite, mano. É, aqui em casa eu tenho 360, mas faz anos que eu não toco nele, velho. Depois que eu bontei meu PC, eu falei, mano, pra quê, velho? Pagar 250 no jogo se eu posso esperar uma Summer Sale no PC aqui e comprar pelo menos uns 5. Fora o Game Pass aqui também, que eu não tenho que ficar pago na mensalidade pra jogar online. Que agora eu to usando o Game Pass pra caramba, né? Ok. Hmm, derrotar em batalha os tiranos do oceano negro. Putz, vocês tão longe, mano. Que bom que fica trocando essas missões o tempo inteiro. Cão de França, ok. Maremburgo, tudo bem? É, então... Vocês não deveriam ter declarado guerra em mim, né? Não acha? Pera aí que a gente já massacra vocês aqui, só um segundo. Acho muito estiloso esse cavalo de barda com a armadura vermelha. Com certeza vai ter gente aqui esperando a gente. Poderia ter marcha na real. Aqui tem totem? Não. Como assim não tem totem aqui? Aqui atrás tem, né? Só aproveitar que eu to aqui e trocar umas unidades, que até agora eu to comendo umas unidades lixo nesse exército aqui. Então, tipo, falta uma dessa guarda da tumba aqui. Ainda vou trocar duas guarda... não. Uma guarda da tumba aqui, que eu já tenho uma doha de veterano amado. Aí dá quatro de cada uma. Pra fechar esse exército eu precisava de mobilidade, ou seja, cavalaria. No caso essa aqui, que é antifantaria, que é muito boa. Então... Aí esse horror da cripto aqui, e esse negócio aqui... O que que eu poderia substituir pra vocês? Dois pegasus? Dois pegasus, tá aí. Um de dois pegasus. Agora sim o exército tá bonito. Vamos embora. Agora só falta fazer o exército do Edward, terminar aqui o da Shaltir. O Michel Temer já tá feito. Coloca aqui. Tá, vem até aqui Gárgula. Vamos ver ali as opções de reanimação, se tem um horror da cripta que você precisa. Tá lá, horror da cripta, vanspirito... Tá em falta. Tem um carçal da cripta que já meteu no mato, né? Tinha esquecido disso. Volto aqui pra Num. Tá, achar mais um vansfera aqui, mais um vanspirito. Vai faltar um slot. Não sei com que que eu vou preencher, mas enfim. Vamo lá então dar um oi aqui pra... Maremburgo que quis chamar nossa atenção, né? Tá, fica aqui meus fantasminhas camaradas na frente. Meus antifantaria aqui. A gente vai fazer um passeio bacana aqui nessas linhas de frente. Esse exército aqui tá bonito, velho. O Outfit combinando daquele jeito. Você vai investir junto com essa galera aqui, Wallach. Vocês aqui. Gage, Nagash fica aqui. Então, só pra dar uma olhadinha aqui no nosso cavalinho novo, né, velho. Mano, olha essa armadura, velho. Olha esta fucking armadura pro cavalo, parceiro. É muito bonita, velho. É muito bonita. Galera, tudo Outfit combinando aí, velho. Aqui, ó. Todo mundo de Outfit. Outfit dos vampiros da linhagem de gargões de sangue, velho. Todo mundo bonito, todo mundo bacana. Aqui os fantasminhas camaradas, a garra de Nagash aí, o regimento enomado do mecanismo mortis. E ali do resto do mesmo lado. Mesmo as unidades. E vamos lá, diversão, massacre em massa de espadachinhas. Sim, Youtube, eu tenho que falar isso dessa forma, não tem como falar de outra forma. nur do do que ficar tão assim. Bom 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 bom... Obrigada. Quando torna você,결hora. For atendimento,". Buildornando que do seu cheating. Quietos. No vitamina. Ele mata". Não,住 destruction né. Isso aí, não mexe com o bold não capitão, você não é louco bicho? Vamos ver aqui como dá a artilharia deles Olha o passarinho Agora vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Sinta o terror se espalhando no seu exército, Marimburgo, não é isso que você queria? Declarar guerra em mim? Pega aquela carroção de guerra ali Esse exército temático dos caldeiros de sangue lembra um que fiz usando aquele general do império que dá evento quando é liberado Não lembro qual está falando Kurt Helborg? O capitão da rex guarda? Ele é com certeza para fazer com rex guarda, tem nem como Capitão da rex guarda imperial tem que ter retengotizado Montinho 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 Impaindo Imagine você no meio aqui dessas galera Qual o seu pensamento nesse momento? P statistically sumindo Estamos juntos Information Perseguen Batalha de cidade Tá, vamos ocupar aqui também, tem um exército aqui de cara que zifle, sei lá o que essa galera quer fazer aqui, já tem essa construção aqui, interessante, mas eu vou deixar elas duas que ele aguarda a turma de guardação. Qual DLC? Então, é que a próxima DLC do Warhammer 2 está prevista para chegar em dezembro, então, se ficar para fazer uma campanha muito em cima da hora os mods vão quebrar e eu vou perder a campanha, então eu quero depois dessa dar uma pausa e esperar lançar. O que eu estava colocando? Ah, eu coloquei o cavalo na última. Vamos aumentar a investida, então. Aqui, na real, como eu só quero a guarnição, já tenho aqui o relicário construído, posso fazer um negócio para machucar quem pisar aqui, já que essa província é importante, eu faço aqui, aqui e aqui. Exato, e a próxima campanha vai ser da DLC, obviamente. Hum, aqui tem um totem. Dá para alcançar aqui? Normalmente dá. Estamos em guerra, estábia. Prepare-se. Isso aqui é um lugar interessante para conseguir esse negócio aqui. Pera lá, pera lá. Tira esse daqui. Constrói aqui em Tobaro, vai atrapalhar bastante a vida deles. Essa província é muito grande. Se a gente vier para cá, a gente vai tomar atrição, né? É mais fácil a gente vir aqui por Tobaro e atacar a Tylos. E aqui tem totem, então a gente consegue puxar mais desse aqui. Quando se transformar a Banshee voltar aí, velho... Ah, ela já morreu de vez. Eu achei que ela estava só ferida. Então tá, né? Na geral, ela tinha sido só ferida, velho. Mas não, ela foi completamente aniquilada. Deixa os dois aqui cuidando. Por enquanto, os olhos dele só estão em Magrita, aparentemente, então... Sem preocupação. Nova Tylos não tem ninguém. Ok. Last turn. Vou ter que pegar o costume de matar os cara em batalha de herói ou senhor de exército. porque mesmo que você elimine eles tudo dentro de uma guarnição, não conta o beijo de sangue ali com as linhagens. Opa, Noctilus! E aí, meu companheiro pirata? Nota qualquer ideia aí, cara. Com certeza. Eu imagino que os mods estejam tirando feras mesmo, velho. Não compensa você atualizar coisa grande agora e ter que refazer depois da DLC. Mas os exércitos do Manfred estão muito fortes, velho. Eu não sei como eu bateria no exército dele. Finalmente encontramos os guerreiros do caos. Devem estar chegando perto aqui do Império. Cara, o Xifre não está com um exército muito bom e está vindo para cima da gente aqui. Decisão meio boa. Se o Alak Harkon é parente do Luthor Harkon... Olha, sinceramente eu não sei. Mas faria sentido, né? Tudo isso morre. Cadê esses malucos? Ixi, está lá longe. Não tem nem visão ainda. Tá o Alak... Vamos mudar aqui para Marimburgo que eles estavam querendo. Que é um belo de um cerco. Aproveite que eles atacam ali o Harkon. Opa! Vocês tem bastante gente aí, né? Interessante. Destrução! Ahn... Ahn... Sem o Dragan eu não consigo fazer o cerco em um turno. Sem problema. A gente troca rapidinho. Agora que a gente pode vir aqui. Colar aqui. Preparar para pegar a cara que cada quem tirar essa bagaça de recrutar matador deles. Aqui... Coloca golpe letal heróico. Você pode colocar duro de acertar. Tobar ou pão em guarnição. Hum... A gente alcança aqui beleza. Só o exército ruim da Star, aparentemente. Então... Vamos lá atacar. Tá... Eles estão aqui com a cidade dos Skavens. Essa cidade aqui é bem chatinha de atacar porque a torre dela machuca horrores. Ahn... Vamos nesse... Não, exportando aqui ao rio de posição da trova aqui. Esse daqui. Que dá para evitar as torres. Vocês aqui no mesmo grupo. Yes... Yes... As you command. Eita... Opa... Vocês dois que eu queria. Very nice. Você coloca uma escada aqui. Vem para cá. Duas... Três guardas da turma vem aqui. É... Como eu falei essa torre ela é um pouquinho bruta. Só tem besteiro lá então... Sem medo. Let's go. O... Só matou e me está acertando a gente. Então... Menos mal. Então... Então o 1938 tem uma posição fácil de defender. ��서 o cemitério de galeões causa atingilhão em quem pisa lá... E é muito difícil a ma... Que nem até ali Fora que ele é forte pra caramba em Corpo a Corpo também Ok, deixa a torre tirando uns zumbizinhos aí Feliz da vida Vamos embora Tirando todo mundo ao cansa da torre aqui Menos os zumbis Vocês podem ficar aqui Pois é, e ele ainda começa com Colustro e Crufax Diga-lhes a morte É até bom que a Stalia tenha pegado essa cidade aqui Porque eu odio atacar essa cidade Com um engenheiro demonologista meio bombardeando aqui na muralha E aí Hmm Os defeitos de magia não param de subir Os defeitos de magia não param de subir A gente me lembra de ter feito uma campanha do certo com ela desde o início E ela não morreu É forte, mano Um excelente jogador de antifantaria Tá, a gente precisa pegar os pontos de vitória Pra acabar essa bagaça rápida Vamos ali pegar aqueles montados fronteiriços Legal que o portão tá aberto e minhas infantarias falaram Hum, vamos subir pela escada Parece uma boa ideia Tá vendo uma horda do The Walking Dead aqui, bicho Olha lá, coitado desse cara aqui, velho Esse que é o momento que eu falei A gente pausa Aí você vem aqui Na cara desse maluco aqui Fala Hey! Não te vi aí Você deve estar se perguntando como eu cheguei nessa situação Bem, é uma história engraçada na verdade Aí você vem aqui Pô, o cara tá morto Olha lá meus Walking Dead Só no passinho Só no passinho Passinho do deslo... Ih, cara, tem um cara sem cabeça aqui Boa sorte aí, cara E mais um aqui, ó Perdidaço Toma, nas costas Toma Toma, nas costas Vai mexer com o bonde do zumbi, rapaz? Tá maluco? Toma Passe Tá maluco Tá faltando zumbis Eu quero mais Eu quero mais Não, senhor E aí, pegou todo mundo aí? Tem uns besteirinha que não desistiu aí. Estamos aqui, pessoal. Pelos gritos, muito bem, eu diria. Big Skelly Boy. Pegue essa galera aqui. Vocês vêm pra cá que a gente vai pegar aquele ponto da vitória da direita. O resto eu vou mandar aqui no meio. Gigante esqueleto feio? É, mas não é pra ser bonito, é pra dar medo mesmo. A feiura dele mata os inimigos. Os caras voltaram na hora que eu ia perseguir eles, sacanagem. Não é feio de citador, é feio de feio. É o que tem, né? Fazer o quê? Pega, 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 pega. Esse osso gigantesco é muito bem. Eu queria muito que eles usassem o braço só pra bater, ia ser mais engraçado. Tipo, arrancar o braço dele e bater. É só arrancar o braço e fazer o braço de modelo pra arma. Não é nada tão sinistro. Essa aqui vocês podem pegar, eu acho. Se vocês não tiverem bugado, tá, não tá com beleza. Os deuses têm abandonado a gente! Não! É verdade, se eles pegassem o modelo desse esqueleto e colocassem a animação do ídolo, ia ficar bem legal ver os ossos se juntando. Coloca uma coloração meio roxa de necromancia, né? Na hora que eles se juntarem, porque ia ficar verde por causa dos orcos, ia ficar bem legal. A ideia é boa, é melhor que a minha ideia ainda. Soume daqui, meu. Já estamos mortos, não adianta você falar pra matar todo mundo. Pra vocês, vêm pra cá Peguem essa galera aqui Mas eu sou mortos vivos? Ah não, não vou entrar com essa discussão de novo não Tá morto Tá morto, mas tá vivo Você pode ter que matar quanto Sei lá, deixar morto A parte triste é tirar um monte de resistência de magia dos caras E não poder Soltou a bagaça, mano, socorro Ah, soltou Eu tiro um monte de resistência de magia deles, mas Não tenho que ter magia, era pra soltar Tá, estamos chegando naquele ponto ali A galera tá vindo aqui flanquear Porque senão esse povo aqui não vai desistir nunca E olha o trem chegando Agora corre É, não pare até que todos estejam mortos A gente tá morto Essas galera me deixam confuso também Cadê meu terra espírita? Chega aí, minha amiguinha Você tá fazendo o que? Você tá brincando no portão? Vou te deixar pra fora, velho Tá tudo bem aí, cara? Ou Tá tudo bem? Sai daí, mas você tem asa, velho Você não precisa ficar esperando o portão abrir não, mano Vai, bate voo Deixado de castigo pro lado de fora O que? O que? O que? É, os gigantes fazem barulho do Chewbacca Acontece Vem, vai, vai Vem, mortos, die 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 Faz sentido Só o Luthor Harkon que decide escolher a vida de pirata Em vez de cavaleiros Só o Luthor Harkon que decide escolher a vida de pirata em vez de cavaleiros Vem, mortos, die Vem, mortos, die Vem, mortos, die